Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da SER Educacional referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 9% de R$442.255 para R$482.000, um ganho de R$39.791. Lucro bruto subiu 21,2%. Lucro operacional passou de um prejuízo operacional de R$76.569 para um lucro operacional de R$61.448, variação de R$138.000. Resultado antes dos tributos passou de um prejuízo aqui de R$122.521 em função de despesas financeiras para um resultado positivo de R$7.613.000. E o lucro do período passou de um prejuízo aqui de R$125.391 para um lucro de R$5.692, variação de R$131.000. Margem bruta subiu 5,5 pontos percentuais de 49% para 54,54%. Margem operacional saiu de menos 17,31% para 12,75%, variação de 30 pontos percentuais. E a margem líquida saiu de menos 28,35% para 1,18%, variação de 29,53 pontos percentuais. Números positivos aí do 4T22 para o 4T23. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 15,2% de R$418.291 para R$482.000, um ganho de R$63.756. Lucro bruto cresceu 25%, lucro operacional subiu 150%, resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de menos R$34.870 para um lucro de R$7.613, variação de R$42.484. E o prejuízo do período aqui, 3T23, menos R$36.767, virou um lucro de R$5.692, variação de R$42.459. Margem bruta cresceu 4,25 pontos percentuais de 50,29% para 54,54%. Margem operacional subiu 6,87pp e a margem líquida passou aqui de negativa, menos 8,79% para 1,18%. Positivo, porém está baixinho ainda aqui. Números bons, ok, muito bom aí, progresso, recuperação. Vamos ver os 12 meses então. 2022 para 2023, a receita subiu 9,2% de R$1.676.000 para R$1.830.000, variação de R$154.590, muito bom. Lucro bruto cresceu 13,9%, lucro operacional, saldo de um prejuízo operacional de menos R$24.227 para um lucro de R$207.280, variação de R$231.508. E o prejuízo do período passou de menos R$222.148 para menos R$28.000, uma redução de 87,4% no prejuízo, ou R$194.104, muito bom. Porém prejuízo ainda, hein? Margem bruta passou de 49,72% para 51,85%, um ganho de 2,13 pontos percentuais. Margem operacional subiu 12,77 pp e a margem líquida aqui melhorou 11,72 pontos percentuais de menos 13,25% para menos 1,53%. Estamos vendo o progresso aqui. Vamos ver detalhes na DRE resumida, mas vamos ver aqui os indicadores então. Lucro por ação, no caso, prejuízo últimos 12 meses, menos R$0,22. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$7,08. PL últimos 12 meses, menos R$32,5 em função dos prejuízos, PL negativo. PSR, 0,5, um PSR bom aí, abaixo de 1. Falta aí só agora melhorar as margens, né? Uma margem bem baixinha aqui, 4T23, margem líquida 1,18%. Porém, estamos vendo o progresso, né? Mas olha aqui nos indicadores também. PVP, 0,75, um PVP abaixo de 1, indica desconto. A ação está com desconto de 24,6%. Estamos pagando R$7,08 por uma ação que vale R$9,40, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então está com desconto aí. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 2,3% em função dos prejuízos aqui. Ó, últimos 12 meses, prejuízo, menos R$28,000. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23 passou de R$1,203,000 para R$1,209,000. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23 não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$911,351, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$53,834,00. A alavancagem está a média aqui, observando pelo patrimônio líquido, ok? Sendo dívida líquida de R$561,703, com patrimônio líquido de R$1,209,000. Então está em 46,4% aqui. Dívida líquida correspondente a 46% do patrimônio líquido aí. Vamos ver a DRE resumindo então aqui para ver alguns detalhes. De 2022 para 2023, a receita subiu 9,2% de R$1,676,000 para R$1,830,000. Muito bom. Um ganho de R$154,590,00. Os custos subiram 4,6% de R$1,842,844 para R$1,881,561. Um aumento de R$1,38,716. Com isso, o lucro bruto subiu 13,9% de R$833,499 para R$949,372. Um ganho de R$115,873. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 10,4% de R$648,552 para R$715,956. Um aumento de R$0,67,403. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$209,174 para R$26,136, uma redução de 87,5% ou R$183,000. Muito bom aqui essa redução aqui de outras despesas. Excelente. Com isso, o lucro operacional de R$24,000 aqui, prejuízo, ok? R$24,227 passou para um lucro de R$207,280. Muito bom. Variação aí de R$231,508 aqui. Muito bom aqui, impulsionada aí pela redução aqui dessas outras despesas operacionais. Excelente. Resultado financeiro líquido aumentou aqui. Despesas financeiras aumentaram de R$190,683 para R$230,940. O aumento de menos R$40,257 ou R$21,1% a mais. Então, olha aqui nas despesas financeiras. Resultado antes dos tributos melhorou aqui bastante. 89% de menos R$214,910 para menos R$23,660. Um ganho aí ou redução no prejuízo de R$191,250. Muito bom até aqui, ok? Eu gosto muito de observar este número aqui. Excelente. Então, desde que a empresa consiga manter essas outras despesas aqui na baixa, é um bom sinal, né? Mas é um processo aí de recuperação que nós estamos observando agora, né? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui. Prejuízo 2022 de menos R$222,148 para menos R$28,000. Uma redução de 87,4% ou R$194,104. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$7,34 com base na cotação R$7,08. Uma queda de R$0,26 ou menos 3,5%. Um ano antes elas valiam R$3,13 com base na cotação R$7,08. Um ganho de R$3,95 ou R$126,00 a mais, hein? Elas começaram em 2023 valendo R$4,36. Fecharam um ano valendo R$7,86. Um ganho de R$3,50 ou R$80,3% a mais. Então, aqui, as ações acumulam alta de 126% de um ano para cá, ok? Observando aqui, a receita subiu 9,2%. O lucro bruto cresceu 13,9%. Ela saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional. Reduziu aqui o prejuízo antes dos tributos. Reduziu 89%, porém prejuízo ainda. E o prejuízo aqui do período reduziu 87,4%, ok? Vamos ver o gráfico, então. Vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$4,36. E foi caindo aqui até o mês de abril lá nos R$3,00, né? E passou a subir aqui. Mercado festejando, antecipando a queda da Selic. E ela vem conseguindo se manter aqui nessa faixa de preço aqui desde então, né? Tem um longo caminho ali, hein? Se for buscar ali o que estava valendo antes da pandemia. Tem um caminho bem longo pela frente, hein? Aqui na sombra, R$34,00, hein? Bom, que cresça, né? Porém, de forma sustentável, né? Olhe nos indicadores, olho nos resultados. Para não ficar cheia de ar aí, né? Um balão cheio de ar. Vamos ver aqui, então, a passagem dos números aí. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 4% de R$442,255 para R$424,547. E o prejuízo reduziu de menos R$125,391 para menos R$28,352. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 19,2% para R$506,000. E o prejuízo aqui de menos R$28,352 virou um lucro de R$31,383. Muito bom, margem 6,2%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 17,3% para R$418,291. E o lucro virou um prejuízo de menos R$36,767. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23, números bons. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de R$930,596 para R$900,338. Então aqui o 2S foi menor, hein? E o lucro aqui de R$3,000 passou para um prejuízo de menos R$31,000. Então olha aqui nas variações do 1S2023 para 2S2023. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$831,916 para R$900,338. E o prejuízo reduziu de menos R$164,736 para menos R$31,000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$844,000 para R$930,596. E o prejuízo de menos R$57,412 para um lucro de R$3,000. Então observando aqui a partir do 2S2021, tivemos aqui um semestre positivo, hein? Muito importante observar tudo isso com margem de 0,3%. Vamos ver os 12 meses então. 2021, 2022, 2023. A receita aqui, 2021 para 2022, passou de R$1,407,000 para R$1,676,000. E o lucro de R$52,483 para um prejuízo de menos R$222,148. E aqui já observamos 2022 para 2023, um ano bom aí, progresso, redução no prejuízo e aumento aí da receita. Então vamos torcer aí para a empresa continuar aí, embora um segmento que está passando por muitos desafios, né? Os pares do setor aí não estão tendo uma performance muito boa ou estão aí de acordo com o que o mercado vem buscando ou esperando. Há muitos desafios no segmento, porém vamos torcer aí para a empresa conseguir superar esses desafios e continuar melhorando, né? Números bons aqui, estamos vendo realmente progresso, então vamos torcer aí para melhorar, né? Afinal de contas, é educação aqui, né? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para ser também sucesso para todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!